Eu disse olha só como eu chamo a galinha Olha só como eu chamo a galinha Eu disse que tê 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 Vai! Vem aí 17 de dezembro, GD só Na localidade Marruazinho, agradece nosso amigo Curral Eu disse olha só como eu chamo a galinha 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 Tê 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 Olha só como eu chamo a galinha Tê 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 Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Tchau, tchau. Tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você É limpido a bundinha, limpido pra valer, vem pra minha festinha É limpido a bundinha, limpido pra valer, vem pra minha festinha Só vai dar Tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro bom Tem que fazer o bom Vai! Tem que fazer o bom Tem que fazer o bom Fizer o bom pra você Tem que fazer o bom Tem que fazer o bom Eu limpido a bundinha, limpido pra valer Vem pra minha festinha Eu limpino a bundinha, limpino pra valer, vem pra minha festinha Tem que fazer o bom, tem que fazer o bom, fazer o bom pra você Tem que fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom Tem que fazer o bom, fazer o bom pra você Tem que fazer o bom, tem que fazer o bom, fazer o bom Vai! Se o forró tá bom, senta o nosso som Vem acostir com a gente Vem com a mulherada que é em cima com o matão Tira minha roupa toda E essa diversão, essa pegada é boa E o forró tá bom, senta o nosso som Vem acostir com a gente Vem com a mulherada que é em cima com o matão Tira minha roupa toda E essa diversão, essa pegada é boa Saquinha, epi, epi Epizeirão do forró A mulherada vai em cima, vai tirando chinelo Derramando sua Saquinha, epi, epi Epizeirão do forró A mulherada vai em cima, vai tirando chinelo Derramando sua E vai doidinha, vê se quebra essa nega Essa nega é porrita Vai doidinha, vê se quebra essa nega E dança a noite inteira E vai doidinha, vê se quebra essa nega E dança a noite inteira E o forró tá bom, senta o nosso som Vem acostir com a gente Vem com a mulherada que é em cima com o matão Vem com a mulherada que é em cima com o matão Tira minha roupa toda Tá pegada é boa Eu piro o mar Saquinha, epi, epi Epizeirão do forró A mulherada vai em cima, vai tirando chinelo Derramando sua Epizeirão do forró A mulherada vai em cima, vai tirando chinelo Derramando sua E dança a noite inteira E vai doidinha, vê se quebra essa nega Vai, vai, vai E vai doidinha, vê se quebra essa nega Essa nega é porrita Vai doidinha, vê se quebra a nega E dança a noite inteira E vai doidinha, vê se quebra essa nega E vai doidinha, vê se quebra essa nega E vai doidinha, vê se quebra essa nega E o pinzeiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festar no interinho Vem dançar colado em nós Pinzeiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festar no interinho Agarrado com a novinha Vem pra lá, vem pra cá E vai descendo manhinha Agarrado com a novinha Vem pra lá, vem pra cá Vai descendo manhinha E vem dançar colado em nós Pinzeiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festar no interinho Vem dançar colado em nós Pinzeiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festar no interinho Vem dançar colado em nós Pinzeiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festar no interinho Vem dançar colado em nós Pinzeiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festar no interinho Agarrado com a novinha Vem pra lá, vem pra cá E vai descendo manhinha Agarrado com a novinha Vem pra lá, vem pra cá Vai descendo manhinha E vem dançar colado em nós Pinzeiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festar no interinho Vem dançar colado em nós Pinzeiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festar no interinho É o vídeo CD Ciroc Produções Ó a percebeja aí Ó 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 Morena, morena, vem dançando Morena, morena e morena Morena, morena, morena Mas que dança é essa que essa morena tá dançando Tá ali bó, tiga, tiga, tiga no chinelo dela Toque, toque, toque no tomaco dela Ela tá dançando sozinha Procurando um parceiro Pra agarrar na tua cintura Pra lançar os teus cabelos Eu lá perto vou chegando Pra morena me notar Vou agarrar na tua cintura e teu cabelo vai E morena, 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 morena Morena, morena, vem dançar Morena, e morena, morena Vou te fazer suar E morena, morena, morena Morena, 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 vou te fazer zoar Olha o suído Olha o suído